E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Estão preparados para o vídeo de hoje? É claro! Uita! Eu tô procurando um pente com uma escova. É aqui. Tem a caixa aqui, eu achei. Isso aí é uma escova de secar cabelo. Mas funciona. Aham! Eu penteo já, já penteei com uma dessa. Bom, gente, agora temos um compromisso e vocês vão acompanhar a gente. Vocês estão preparados para mais um Daily Vlog? É Daily? Vai comigo, Daily. Daily Vlog. Alô! Com a gente? Você tá preparado, amor? Eu tô, sempre estive. Eu nasci preparado. Eu nasci preparado. Meu Deus, o português aqui tá... Tá difícil, é que ainda tá de manhã. É, a gente acordou cedaço, porque o Ravizitio acordou bem cedo, né, amor? É, o Ravizitio nasceu, o sol, ele acorda. É verdade. E desceu o sol, ele dorme. Bora, amigo, bora? Porque nós estamos atrasados com o nosso compromisso. O que você achou? Você precisa cortar o cabelo. Nossa, eu perguntei o que você achou. Tá lindo, amor. Tô aqui com shorts na mão, porque vocês vão ver. Eu nem sei se eu vou usar esses shorts, na verdade, mas eu vou levar por precaução, né, amor? Gente, eu ia mostrar o Ravizitio pra vocês, mas ele já tá pro mundo. Já foi passear, porque ele gosta muito de passear. Ah, na manhã, né, amor? Tô aqui perguntando pro I, como que eu vou colocar esse short dentro da minha bolsa? Por isso que eu falo, tem que andar com uma bolsa de verdade. Aí ele vai colocar na bolsa dele. Eu sempre digo que as bolsas dela nunca cabem nada. Cabe assim, ó, tá a minha carteira, a chave do outro carro e cabe o celular. Cabe bem apertado o celular aí. Agora é a diferença. Eu sou uma mulher diferente das outras, você já percebeu? Por quê? Porque geralmente as mulheres têm as bolsas cheias de bagunça. A minha não tem, só tem isso mesmo. Normalmente eu carrego suas coisas. E muitas mulheres levam todas as coisas dela. Mentira. É verdade. Ah, o único que você leva às vezes meu é o cartão e o celular, amor. Porque eu não quero levar a bolsa. Gente, achamos o Javi pelo condomínio. Mano, ele tá de passeio longeão, vai. Não dá, não dá, não dá. Não, ele é muito bolezeiro. Olha lá. Tem que eu passar do lado? Não, não, não. Ah, amor. Olha lá, gente. A cara dela. Muito pica-pau. A gente tá perdido no caminho. Ah, já tá esperando, né? É claro. Chegamos na hora. Na hora. Saiu no quê? Voltando dez minutos em casa. Mas também. O quê? É perto? Não, é porque é perto. Não andei rápido. Não andei rápido. Andou rápido. Olha lá, tá vendo? Nossa, cidade. Você fez tudo, amor. Ué, e aí? Eu não mostrei. Não mostrei. E você não sabe. O quê? Também não mostrei. Eu tomava um café. E agora eu vou falar com o médico. Aí. Muita gordura. Deixa eu falar. Emagreci. Mais um quilo. Uhul! Vai. Uma semana de academia, Fih. Já. Tá on. E eu? Isso que você não foi um dia, semana passada, hein? E eu não vou nessa semana também. Não vai sim. Você já aprendeu o treino? Dá pra ir. Não, eu não vou subir. Eu vou com você. Não, amor. O personal tem que... Fui no passado. Vai tomar uma bomba, hein? Olha, eu até a garrafinha. Mostra. Olha, eu ia. Sim. Sei de novo. Tava precisando disso aqui, que eu tava usando pro doir, né, amor? Pra tomar o whey. Sim. E uma garrafinha inteira. Gente, que chique. Olha. Ansiosa, hein? Amanhã já começa a fazer as aplicações de vitamina. Sim, que tá faltando um monte de coisa no sangue dela. Lógico, porque depois da gravidez é normal. E... Você vai gravar? Você aplicando? Não? Posso gravar? Se eles quiserem ver. Então deixe aí nos comentários, gente. São quatro sessões de soro. É o sorinho da beleza. Amanhã eles vão vir. Uhul! Então, amanhã não. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Bom, gente. Chegamos em casa e temos uma surpresa. Será que chegou? Não chegou? Então. Eu acho que era pra você ter chego. Meu Deus. Chegou? Será que eu mostro? Eu mostro a sua reação antes. Não. Vai, vai com tudo. Vai, vai. Só mais. Três, dois, um, foi. Três, dois, um, e vai. Shhh. Meu Deus. Que lindo, né? Que lindo, né? Uhul. E chegou a nossa árvore de Natal. Que lindo, cara! Só que aqui tá escuro, gente. Vamos fazer. A nossa casa precisa eliminar mais. Essa foi a árvore. Que a gente não tinha revelado. Olha isso. Um filho. Olha o Papai Noel lá em cima. Nossa. Mano, olha esse balão com o Papai Noel. Que lindo. A casa não me beija. E, Máximo, pega que tá faltando uma coisa. Bom, gente. E, irmão? A gente descobriu que tem alguma coisa pra ligar aqui, hein? Só que a nossa tomada ali não funciona, amor. Não, é queimado ali. Liga do outro lado. Só pra ver. Vê se tem alguma coisa. Já vem com luz. E ela pisca? Aperta o botão ali. Tem um botão ali, eu acho. Não é? Não? Ah, então é só assim mesmo. Que lindo. Muito bonito. Meu, esses Papai Noel tá demais, de verdade. É verdade. Aqui, ó. Que eu comprei lá. Tem que pôr embaixo? Tem que pôr embaixo. Como? Ah, dá pra pôr em volta. Entendi. Tipo, não tem que erguer a árvore. Vai ser meio difícil, né? Que bem. Você acha? Acho tranquilo. Ele tá te ajudando. Aham. Não. Né? Muita, o senhor. Ele vai derrubar. Não é pra você deitar em cima, filho. Não é pra você deitar em cima, filho. Não é pra você deitar em cima. Deixa eu mostrar a carinha dele. Que lindo. Por que você é tão linda assim, filho? Por que, amor? Fica aí. Fica. Ele não... Tô segurando ele. Senta. Fica. Amor. Falei que você fica. Dá. Tem que ser por baixo mesmo. Por baixo do quê? Por causa do... Não. Não. Morar em cima do pé. É pra esconder esse negócio verde. Ah, é? É. Ah, amor. Vem aqui, Damon. Damon, falei pra você. Foi, amor. Acho que é isso. É, tá bom. Bom, enquanto o Damon não se inscreve pra arrancar, a chuva vai ficar ali. Ai, que lindo. Ai, podia ter escondido os fios. Dá pra esconder. Só preocupar. Linda minha árvore. Tananá, nananá, nananá. E agora? Quem vocês estavam esperando ver? Né? Ai, mamãe. Meu lindo. Olha quem tá acordando, mamãe. Sim. Jaqueline, mamãe. Gente, as meninas chegam da escola. E eu vou ficar aqui escondida atrás da árvore de Natal pra mim ver a reação delas. Vamos ver. Vamos ver. A gente encontrou ele no bicicleta. A gente seguiu ele. Mãe, eu... Tá bom, ele foi você, mãe. Mano, o que você tava gravando falando isso? Menina, eu sou eu. Mas eu não consegui ela. Não, eu não. Você tem a bola? Não, eu não. 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 Olha lá, o balão. Não! Vocês montaram isso? Aham. Não foi, é. O homem veio trazer, já tava montado lá na voz. Nossa, garota. Peguei. Falou do crush. Falou do crush? Não, deixa. Não falei o nome. Não, mas coloca Pi. Mas deixa. Ela contando a história. O que você viu na rua. A gente seguiu o... Quem que é? Pi. Continua. Fala. A gente vai ver o que a gente vai fazer. Porque assim, como você tirou essa nota, você vai ficar com 7,3 no boletinho. Só que pra você tirar 7,5. Aí talvez o sistema arredonde. O sistema. Arredonde pra todos. Só que aí... Eu acho que tem que ter um trabalho aí, hein? Ih, rapaz. Não, sim. Mas tipo assim, aí a gente foi ver minha prova e aí ele viu que ele não considerou um ponto. Aí eu fiquei com... Engraçado como as provas da Bianca sempre fica assim... Faltando um ponto. Sempre o professor corre de errado, né? Aham, engraçado. Acho que o professor não corre de errado. Não, acho que eles gostam de você. Porque eles dão um jeito de te dar nota. É isso que a gente tá querendo dizer. Graças a Deus. Mas sério, tava... É porque eu coloquei na resposta, errado. Ah, então é a gente que faz um erro. Não. É porque eu tinha... Eu tinha juntado tudo. Só que eu não precisava. Fiz coisa a mais. Aí quando ele falou assim... Nossa, tá errado. Só que aí a gente... Eu fui lá conversar com ele. E aí ele viu lá a minha resolução. E aí ele falou assim... Nossa, aqui ó. Você colocou certo. Aham. Ou seja... Ele deu um jeito de pegar uma parte da resposta e falar que tava certo. Nossa, tomara que o meu professor seja assim então. Também tô precisando. Ixi, Natalinha. Todo mundo aqui pendurado pra passar a Diana, hein? Tô lascado. Agora só tem que garbaritar o resto das coisas pra eu passar. Amém. Mas é que vai chegando nessa fase da escola, vai ficando difícil mesmo? Mas ó... Ó, pensa. Eu tirei 0,0... Não. 0,01 a mais do que eu precisava. Então eu posso tirar 0,01 pra baixo de gabarito. De gabaritar. Meu Deus. Meu Deus. Deixa isso pra lá, gente. Deixa isso pra lá, tchau. É isso. Tchau. O vídeo foi isso. Deixa o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.